O motorista de 23 anos morreu carbonizado depois que o carro que ele dirigia bateu em outro veículo ao desviar de um buraco. O acidente foi registrado em um trecho da BR-116 na noite desta segunda-feira próximo a Freino Ascêncio. Quem trafega pelo local reclama da quantidade de buracos na rodovia. Mais um grave acidente foi registrado na rodovia Santos Dumont entre as cidades de Freino Ascêncio e Campanário. Os buracos na pista obrigam o condutor a desviar para o acostamento e em muitas vezes invadir a contramão de direção. Na noite desta segunda-feira o corpo de bombeiros atendeu a ocorrência no quilômetro 370. O motorista seguia de governador Valadares para Teoflotone. Gabriel Alves da Silva, de 23 anos, ficou preso às ferragens. O carro de entrega de encomendas foi destruído pelas chamas. O condutor morreu carbonizado. O acidente aconteceu nesse trecho da BR-116, onde os motoristas têm que desviar pela contramão para poder sair fora desse buraco, que ontem à noite pode ter sido a causa do acidente que matou o motorista de 23 anos de idade ao passar por esse trecho do quilômetro 370 da BR-116. Eu passei lá hoje cedo e eu vi lá e eu senti que é um pouco perigoso, né? Para quem tem seus aí pequenos, se cair uma roda ali dentro é um perigo. A pancada danificou a frente do caminhão-tanque. O motorista tentou desviar do veículo desgovernado. O trecho foi interditado para o trabalho de retirada do corpo e dos veículos. Larissa trafega constantemente pela BR-116 e contabiliza os prejuízos causados pela quantidade de buracos. São impossíveis, assim, muito buraco, a gente tem que andar desviando, às vezes até no acostamento, para mesmo não perder pneu, não acontecer acidente, como foi o caso aqui. E assim, essa estrada toda vez que tem férias, tem esse período, né, fica todos buracados. Eu já perdi vários pneus, eu fazia esse trajeto todos os dias e o que eu perdi de pneu, bolha, não está escrito. Então assim, e autoridade nem aí, porque tem vários já meses que estão assim, só aumenta. Na última quinta-feira, cenas lamentáveis de mais uma morte na rodovia. A batida de frente no quilômetro 348 envolveu cinco passageiros desses dois automóveis. Três deles eram crianças. A colisão a 10 quilômetros de Campanário matou o professor João Batista Neider, de 55 anos, às 6h30 da manhã. Um risco constante flagrado por nossa equipe de reportagem. E sobre a quantidade de buracos citada na nossa reportagem, a produção entrou em contato com o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes. O DENIT informou que o trecho da BR-116 conta com um contrato ativo de manutenção. A autarquia trabalha constantemente com serviços de tapa-buraco no segmento. O departamento informou que aguarda condições climáticas favoráveis para intensificar os serviços.